E aí família, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar para você como fazer a instalação do sensor de sancionamento no Chevrolet Classic. Esse é mais um vídeo da Tuning Parts para você. Então o primeiro passo é achar o meio do para-choque, que no meu caso é aqui, e medir 15 centímetros do meio do para-choque até o primeiro sensor. Vou fazer uma marcação provisória aqui. Essa distância também vai depender do modelo do carro, tá? Tem carros que a distância entre um sensor e outro é 20 centímetros, 23, 25. Isso vai depender do para-choque. Tem alguns para-choques que são maiores e alguns para-choques que são menores. Depois você vai medir 15 centímetros do meio para o outro sensor. E 30 centímetros desse sensor para o último. E aqui também 30 centímetros. Agora eu vou medir a altura deles. Vou medir de acordo com essa linha do próprio para-choque, ok? Então, aqui deu 7 centímetros e meio. Aqui eu vou marcar 7 centímetros e meio também. Aqui também. E no último também. Prontinho, a marcação feita. Agora chegou a hora de furar e colocar os sensores. Para isso a gente vai utilizar uma furadeira convencional e a serra-copo que já vem junto no kit. Essa serra-copo é do tamanho exato de cada sensor. Então você não vai precisar fazer nenhum tipo de adaptação. Vou colocar aqui na furadeira. Muito cuidado quando você for furar, para a ponta da furadeira não bater no para-choque. Senão vai riscar o seu para-choque, ok? Então fure com muito cuidado. Prontinho, o furo está perfeito para encaixar o sensor. Vamos fazer o mesmo procedimento nos outros furos. Agora chegou a hora de colocar o sensor aqui no furo. O sensor que eu estou utilizando aqui é o sensor de estacionamento da Tec One. Esse sensor de estacionamento só tem duas cores, ou preto ou prato. Como esse carro é chumbo, eu vou colocar o da cor preta que vai combinar mais. Então é bem simples. Vou passar o começo do fio aqui até ele sair por baixo do para-choque. Saiu aqui. Agora, aqui no sensor tem uma flechinha para cima e a palavra UP. Ele deve ficar, essa flechinha deve ficar para cima. E prontinho. Pode ver que o acabamento ficou perfeito. Eu fiz umas etiquetas com a letra A, B, C e D, que são de acordo com os plugs dos sensores. Aqui na central, existe a marcação A, B, C e D. E cada sensor tem que ir ligado de acordo com a marcação. Referente aqui, letra A, letra B, letra C e letra D. Então, para a gente não se perder, eu vou colar essas etiquetas. Algumas marcas de sensores já vem com o plug marcado, tá? Mas essa não veio, então eu vou fazer uma etiquetinha para me ajudar. Vou passar os outros sensores, mesmo esquema, vou fazer a ponta sair lá embaixo do para-choque. Flechinha e a palavra UP virado para cima. O encaixe é perfeito. Agora a gente vai fazer um chicote com os quatro fios. E vamos passar para dentro do porta-malas. Por onde que a gente vai passar? Aqui dentro do porta-malas, tem essa tampinha de borracha. E é por aqui que a gente vai passar os fios. Vou tirar ela. Vou puxar aqui. Agora eu vou fazer um chicote. Vou prender esses fios. E vou colocar a tampa novamente. Agora eu vou ligar a alimentação do nosso sensor de estacionamento. Aqui no plug da ré. Ok? Então, se você quer saber como fazer essa ligação, é só você clicar nesse vídeo aqui do lado que eu te mostro o passo a passo. Agora vamos fazer um teste. Vou ligar energia aqui na central. Vou ligar um dos sensores, que é o sensor A, aqui na posição A. E vou ligar o display. Pode ver que ele já apitou. Eu estou com a minha perna aqui do lado, ele já achou o obstáculo. E quanto mais eu afasto a perna, mais ele vai afastar o obstáculo. Ok? Então a gente já sabe que está funcionando. Agora eu vou desinstalar aqui. Agora eu vou desinstalar aqui. E a gente vai prender a nossa central. Eu vou esconder ela aqui, que é um lugar que não tem visibilidade. Vou usar a fita dupla face. Que é uma borracha, na verdade. Não é bem uma fita. Vou grudar aqui na central. Vou deixar os pinos virados para cima. E vou posicionar ela bem aqui embaixo. E agora a gente vai ligar os sensores de acordo com a marcação. Sensor A. Sensor B. Sensor C. E sensor D. Por isso que é bom a gente sempre fazer a marcação antes. Senão a gente vai se perder muito fácil. Agora eu vou ligar a alimentação. E sobrou a entrada do plugue do display. Que a gente vai passar o display agora e depois a gente vai ligar ele aqui. Próximo passo é colar o display. Isso você pode escolher de acordo com o seu gosto. Tem gente que coloca aqui, tem gente que coloca em cima do painel. Eu acho mais bonitinho aqui. Vou deixar, vou colar o meu aqui. Aqui vem outra dessas borrachinhas de plafáce. Colar no display e colar direto no painel. Agora é hora de passar o fio. Ele tem que ser bem escondido para manter a estética do carro. Então eu vou começar passando ele aqui do lado. Vou descer aqui. Passando por trás, por dentro na verdade da borracha. Da porta. Vou descendo. Aqui também. Sempre por dentro da borracha da porta. Vou passar por esse aplique de plástico que tem aqui na lateral. na coluna. E continuar passando por dentro da borracha da porta. Depois de ter passado o plugue e o fio por dentro da borracha, a gente chegou atrás do banco. Então, eu vou passar o plugue aqui por trás do banco, que lá tem um recorte que vai sair por dentro do porta-malas. Ele já saiu aqui. Puxar. Beleza. Agora eu vou passar por dentro dessa forração até a nossa central. E vou encaixar o plugue aqui na nossa central. Prontinho. Instalação concluída. Agora a gente vai fazer o teste. Vou ligar a chave. Embreagem. E marcha ré. Pode ver que ele já começa a funcionar. Benhur está andando lá atrás para ver os obstáculos. Mas se ele sair de lá, você pode ver que vai ficar em 1,30m, que é a distância que eu estou da parede. Se eu quiser desligar o beep, o efeito sonoro, é só eu desligar que ele fica com a mesma marcação. E sem o barulhinho inchar. Para ligar é só eu apertar o botão. E aí, curtiu essa instalação? Essa é uma ótima maneira de você economizar uma graninha e ainda é um ótimo passatempo para você que gosta de mexer no seu carro nos finais de semana. Na próxima quarta-feira tem mais um vídeo de instalação para você. Quer colocar um sensor de estacionamento desse no seu carro? Então faz o seguinte. Acesse o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. clicando no link que você será direcionado para a página do produto. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para fazer parte da família Tuning Parts. E eu te espero nos próximos vídeos aqui no canal da Tuning Parts. Até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho